O sol vê tudo, mas não conhece o amor de uma garota que tem o dom de deslocar. Assim, a lua adivinei tudo no ar e quando a noite vem, é só sonhar que está em seu lugar. A pior coisa que Platão já inventou foi paixão que só traz solidão. Mas ela vai reencontrar chimarrão e amizade num só justiço de verão. Deeperão 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 Lala. 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 Lala.